Música 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 O criado da campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu campo assim A relenda meu passado Cumprimento o prefeito Tito Parabéns pela sua liderança No município de Capão Alto Um município pequeno, mas de uma grandeza gigantesca Cumprimento a realeza Que eu tive a honra de participar da escolha Dessas meninas Um dia maravilhoso, uma noite extraordinária As pessoas Felizes Contentes Com a pujança do município E com uma festa que é a festa Da paçoca de pinhão A paçoca eu fico imaginando Deputado Lunelli Alguém andando E de repente aquele monte de sementes De pinhão espalhadas no chão Ele pega aquela semente Primeiro faz uma sapecada Com grimpas Depois ele pega e começa a cozinhar o pinhão Corta o pinhão e Tritura o pinhão E faz uma paçoca de pinhão A primeira paçoca de pinhão na história Foi em Capão Alto E por isso que é comemorada A capital estadual Da paçoca de pinhão E isso nos engrandece A nossa serra O nosso povo A nossa gente Porque o nosso povo é assim Nosso povo gosta De receber Os turistas Receber o povo Com coração E com braços abertos Muito obrigado Parabéns Sucesso Ex do sempre Para todos nós Você é o nosso convidado Para essa festa extraordinária Festa da paçoca Vem com a gente Final de setembro De 29 de setembro A primeira de outubro Vem com a festa da paçoca 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 A CIDADE NO BRASIL